Que bom ver você de volta, jovem. Venha me ajudar, por favor. Claro. Podemos comer quando você quiser, Kratos. O ensopado só fica... Que bom que você está melhor. Sim. Eu estava um pouco sufocado antes. Me perdoe. Atreus, coma. Atreus, coma. Cuidado. 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 Ela fez uma coisa soando. Uma coisa soando. Aproveitem. Aproveitem, amigos. É. Isso é o que veremos. Pronto. Uma refeição digna de um campeão. Basta. Eu disse que não falaríamos mais disso. Sim, é claro. É. Eu não quis ofender. Não estou ofendido. É só uma palavra. que atrapalha seu julgamento. Então, você acha mesmo que não é nada? A jornada que a mamãe enviou a gente. O que a gente viu em Jotunheim. Pra que foi tudo isso? Você não pensa nessas coisas? Todo dia. É. Mas eu não acho que ela quisesse fazer você correr riscos todos. Mas e se os gigantes contarem comigo? Que gigantes? Eu conto com você. Que fique seguro. Seja sábio. Que pense como um homem. Não como uma criança. E se a ida do Loki pro Bosque de Ferro for o único jeito de... Você... É o Atreus. Meu filho. E nada mais. Entendeu? Eu perdi a fome. Perdão, Kratos. Fui imprudente com as minhas palavras. Você devia comer. E quase todo dia. É o que recomendo. Eu não entendo. Por que tem tanta coisa sobre o Loki e o campeão e o Bosque de Ferro se não é verdade? Ele é tão... Ah! Posso dar o melhor conselho que você ouviu hoje? E talvez na vida toda? Durma. É quando todos os problemas na sua cabeça se resolvem sozinhos. Tá. Claro, dormi. Maravilha. Eu falo sério. Eu também. Sai logo daqui, vai. Já saí. Que ten sacrifice, Harry. E vou deixar também. Fim. Pra provar lá. 平mente.